Hoje o Duarte vai sair de lá, para bem ou mal. O rapto do bebê. Ele tem alguma coisa? É possível. Então tens de um calão. Tiago é uma ameaça. Mas será que estás disposta a isso? Ele é teu filho? Será que Sara vai matar o próprio filho? Ô Tiago, fugiu. Tiago, você está louco. Fugir é um erro. Não, não é. Não me resta alternativa. Hoje à noite, Espelho d'Água. De frente para o passado.